Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia. O vídeo de hoje vai ser a resenha do seguinte livro, gente, Mipope, é, Mipope, da, vou botar capinha aqui, da Nath Arcuri, pelos íntimos, Nathalia Arcuri, que é a criadora do maior canal de finanças do YouTube, que é o Mipope. A gente não acha esse nome mal barato, tipo, é divertido e fala o que precisa ser falado, que é poupar. E aí o livro, que é da editora sextante, são 10 passos para nunca mais faltar dinheiro no seu bolso. O livro, gente, deixa eu falar aqui, ele tem 175 páginas. O que acontece, pra quem não conhece, a Nathalia Arcuri, ela tem um canal do YouTube que chama Mipope, e ela, ela é jornalista, acho que da Record, não lembro qual editora, qual emissora, e ela trabalhou, assim, em nível nacional, sabe? E aí, que ela, tem a história dela toda aqui, o livro tem um baita de um quê autobiográfico, tá, gente? Metade do livro é, ela literalmente contando as coisas da vida dela e contextualizando com o financeiro, o que torna o livro mais acessível e tal. Bom, e aí, ela, chegou um determinado momento que ela criou o Mipope, não vou ficar dando spoiler da história dela, mas vai do livro pra saber. Ela criou o Mipope e agora deve ir pra ficar por conta do YouTube. E aí, desde então, a missão dela é ensinar e falar sobre educação financeira pro povo. O prefácio, inclusive, gente, é nada mais, nada menos de Gustavo Cerbasi. Então, assim, o negócio já vem com carinho de tuftop, entendeu? Porque Gustavo Cerbasi é referência já no Brasil em relação à educação financeira. E, então, ela divide esse livro em dez passos, que são os dez capítulos, em que ela faz falar, vai ali mostrando o que aconteceu na vida dela e explicando e ensinando e dando os passos. Porque, assim, o primeiro deles, ela fala sobre dinheirofobia. Precisamos falar sobre dinheiro. Então, assim, o brasileiro já tem esse problema, né? Ninguém fala de dinheiro, ninguém gosta de falar quanto que ganha pra não ficar comparando, mas também ninguém fala quanto que gasta, não busca economizar, não discute realmente a relação. Aí, se a pessoa pesquisa um pouco mais, ou discute, ou pega um desconto, fica com a fama de pão duro. Então, assim, essa relação com o dinheiro, esse medo que as pessoas têm, ah, não gosto nem de fazer minhas contas, o que vai faltar? Não, gente, se vai faltar alguma coisa, você tem que mudar. Então, assim, ela fala sobre isso. Ela começa falando sobre que o brasileiro precisa falar de dinheiro, a gente não tem esse A. Ela tem alguns modelinhos aqui no meio, uns quadros, ela fala sobre metas. Então, assim, eu acho fundamental isso. Não adianta te falar de dinheiro, porque ela fala, você vai poupar pra quê? E é justamente que aí, quando a gente tem um objetivo, quando a gente tem um objetivo, a gente consegue manter o foco, né? Então, tipo, se eu quero juntar dinheiro, mas pra quê? Se eu não falar, se eu quero juntar dinheiro pra ir à Disney, eu vou, não vou, não vou se juntar dinheiro, porque toda hora que eu apareço uma oportunidade pra eu gastar, eu vou gastar isso. Sendo que se eu passei assim, não, peraí, se eu não gastar isso aqui agora, ano que vem eu vou pra Disney. Então, assim, ela fala sobre a importância de a gente ter metas e tal. E o mais legal, assim, que eu achei, é porque ela populariza os termos. As pessoas falam, ah, eu gosto por 100, vou fazer. Ela populariza os termos, tipo, CDB, tesouro direto, não sei o quê. O pessoal fala assim, ah, eu não sei investir, não entendo nada disso. Bolsa de valores, pô, pô, pô. Ela populariza isso tudo, ela torna isso tudo mais acessível, assim. Então, assim, o livro tá super prático e acessível. E aí, ah, ela fala aqui o que eu falei, gente. Curto por 100. É a gente fazer as contas, ela ensina a gente fazer a conta da hora. Inclusive, eu descobri que tava certinho, como diz o outro, porque eu sempre fiz as minhas contas da hora desse jeito e eu lembrava de colocar também, proporcional, algumas coisas que eu já vi gente não colocando. E aí, se você tem o custo da sua hora, ela ensina a gente fazer custo por 100. Então, assim, você vai gastar o dinheiro com alguma coisa, principalmente se é uma coisa fora do seu foco, você pensa assim, custo por 100. Quanto tempo que eu demorei pra ganhar 100 reais? Então, assim, ah, falando assim, não ficou muito claro. Não, mas você vai ler o livro, ou talvez eu visitando, você vai entender. Eu quero ensinar você a fazer, a partir do momento que você... começa a valorizar, entender mais o tempo que você ganha, que você gasta pra ganhar o dinheiro, você vai valorizar mais na hora de gastar. E aí, eu te falo o seguinte, talvez essa pessoa possa me perguntar. Tem alguma novidade em relação ao canal no YouTube? Tem alguma coisa que ela fala que é inédito? Confesso que até onde eu vi o canal dela, não achei nada exatamente inédito. Ah, então por que eu vou comprar o livro? Porque o livro tá organizado. O canal, você chega lá, tem vídeo tudo quanto há, você não sabe... É lógico que você pode começar em qualquer lugar, mas, assim, se você quiser seguir um passo a passo mesmo certinho, o canal tem muito vídeo, mas eles estão assim, à medida que o canal foi acontecendo. Não adianta você pegar e falar assim, ah, você tirou esse primeiro vídeo. Eu acho que não vai ser a mesma coisa, porque a própria pessoa... Eu falo comigo aqui também no YouTube, a gente vai evoluindo e vai criando coisas diferentes, então, depois a gente aprende uma coisa e vê aquele primeiro vídeo, a gente falou uma coisa que talvez já não faz mais tanto sentido, mas o vídeo tá ali, Então, assim, o livro, ele dá essa coisa de tirar do canal uma coisa... Uma coisa não tocável, uma coisa intangível, eu lembrei a palavra. E traz pra isso, você pode pegar, você vai ler o livro, você pode emprestar pras pessoas, você vai rabiscar, você vai fazer conta. Eu acho que você firma um compromisso maior a partir do momento que você tem um livro na mão. Então, assim, apesar de tudo que ela fala aqui estar no canal, eu ainda assim recomendo a leitura do livro. Justamente porque a gente precisa rever sempre, talvez tem passo aqui que você vai ter que ler. Se você for lendo e seguindo, você vai agarrar num capítulo aqui, vai demorar um tempo pra continuar, por exemplo. Mas, assim, de uma forma geral, o livro é isso, o livro tá simples, tá prático e tá acessível. E eu acho que a gente precisa ler esse tipo de coisa pra a gente melhorar o país como um todo. A gente tem que se organizar, perder esse medo de falar de dinheiro, enfim, isso é tudo que eu já falei que ela fala também. Beleza? Então, é isso, gente. Essa foi a resenha do Me Poupe, o livro da Nath Arcuri. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo os links do canal dela e pra comprar o livro, caso você tenha interesse. Então, gente, você compra o livro e coloca a fotinha dela assim, em algum lugar, perto de alguma coisa que te faz gastar. Toda vez que você quiser gastar, ela vai estar assim, olhando pra você, entendeu? Fica a dica. Então, é isso. Se você gostou do conteúdo e ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita pra se inscrever. Tem resenha todo sábado de todos os livros dos mais estilos possíveis que eu possa ler. E eu gosto de estar recomendando leituras de uma forma geral, então, tem um pouco de tudo lá. Todo sábado. E outros vídeos ao longo da semana aqui. Se inscreve aí pra você acompanhar. Deixe um like pra ajudar na divulgação do vídeo e compartilhe com seus amigos porque vamos falar de dinheiro, gente. Vamos levar conteúdo, educação financeira pra todo mundo e tornar isso mais acessível e menos assustador. Beleza? Então, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.